Bom turma, ano novo, novas matérias, novas notas, vou passar uma prova bem fácil pra ajudar vocês. O quê? O ano mal começou e vocês já estão passando prova? Tava e já ficamos com a calva de novo. Estão vendo como eu sou uma professora boa e eu passei vocês de ano, estou passando prova fácil. Agora me entreguem uma hora. Questão número 1, se um pato perder a pata, ele fica mal com o viúvo. Dá pra ver na carinha de vocês a facilidade. Vamos lá, questão número 2, laranzeu. Se a prova estiver muito difícil, vocês podem pular pra 3, que tá bem mais fácil. Agora eu passo, questão número 3, qual dessas pessoas é uma pessoa calva? Professora, sobre a questão número 3. Sobre a questão número 3? Deixa eu ver, só pode responder uma. Minha cabeça vai se meti. Bom, alguém mais vai faltar recuperação?